Boa tarde, futuros mercantes. Estamos aqui em primeira mão, com a primeira questãozinha. Primeira não, porque o aluno me disse que foi uma das últimas questões. Daqui a pouco ele vai estar passando o restante. Prova que rolou quase agora aqui no Rio de Janeiro, no Ciaga, para a Maquimã. Hoje, dia 17 de setembro de 2022. Daqui a pouco a gente vai estar colocando todas as outras questões aqui que os alunos forem lembrando e passando aqui para a Han. Você também que fez a prova, se lembrar de alguma, coloca aqui no comentário ou chama a gente, tem um link direto aqui para o WhatsApp. Manda a questão para a gente, que aí hoje mesmo você já vai ter o gabarito e saber quantas questões de matemática você acertou. Tá bom? Ele não lembra aqui o enunciado da questão, mas ele lembra da expressão, que era 2 elevado a raiz de 4 mais 2 elevado a menos raiz de 16. Resposta, ele só lembra de duas. 1 16 avos e 65 16 avos. As outras duas eu inventei só para encher linguiça. Como é que a gente resolve isso aqui? Bora resolver isso aqui. Raiz de 4, sabemos que vale 2. Então, dá 2 elevado ao quadrado mais 2 menos raiz de 16. Dá 4. 2 a 2, dá 4. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Porém, com o expoente negativo, inverte. 4 vezes 16. 6, 4. Mais 1, 6, 5. 6, 5, 16. Molezinha da Bahia. Esse é o gabarito. Tá bom? Então, o recado está dado aí. Em primeira mão. Se tudo der certo, hoje mesmo a gente vai estar com todas as questões. Estamos criando uma playlist agora. Aí depois é só seguir lá a playlist. E eu peço, por favor, encarecidamente para você que fez a prova e quer já saber o resultado hoje, manda um no comentário ou me chama no WhatsApp que a gente resolve aqui, coloca na hora para você aqui, tá bom? Aí você vai saber quantas questões no total você acertou de matemática. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E aí E aí